Amor? Oi? O que você faria se eu fugisse com seu melhor amigo? Ué, você sabe que eu só tenho um melhor amigo? Mas o que você faria? Ué, mas tem que ser com meu melhor amigo, não dá pra ser com o outro, não? E qual a diferença de ser um outro? Ué, se você fugir com meu melhor amigo, eu vou comemorar com quem? E qual a diferença de ser um outro?